E aí, Fábio Porchat, ainda não satisfeito, olha, eu gosto tanto do Fábio Porchat, eu tenho um carinho tão especial pelo Fábio, mas hoje eu tenho que cancelar ele, sabe? Por quê? Por N questões, cara, eu acho assim, é... eu vou ler pra vocês. Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho ácido e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa! Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao Léo Lins, adorou, riram muito. Quem não gostou das piadas, são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias? E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei, pode-se fazer piada com tudo, tudo, tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir. Ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura. Mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo o que ele diz, ele tem o direito de dizer. Ele tem o direito de ofender. Não existe censura... Ele tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada e resolver tirar ela do ar, não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Pra mim, democracia não é um regime pra você defender as suas ideias, mas pra quem você não concorda, poder defender as delas. Não confundam. Não gosto dele com ele não pode falar. Não entre nessa conversa com a emoção. Entrem com a razão. Fábio, eu vou te falar uma coisa. Com todo o meu respeito, com todo o meu carinho e admiração que eu tenho por você, talvez eu ache você um dos humoristas, artistas, e hoje um dos apresentadores que mais alcança um público interessante. Você sabe por que você permeia até hoje esse caminho que você permeia? Porque você sabe fazer. É diferente. É diferente de um Léo Lins, por exemplo, que fala que a cabeça de um cara que tem hidrocefalia é uma caixa d'água e que nunca mais vai faltar água no Nordeste. Sabe? Você tem ideia o que significa isso pra uma família que tem alguém com hidrocefalia em casa? Aí ele joga também o problema da própria água no Nordeste. Olha, o negócio só vai complicando. Eu nunca vi no teu programa, né? Que história é essa, Porchat? Você agredir as pessoas desse jeito. Eu já fui em show seu. Eu nunca vi você fazendo isso com as pessoas, Porchat. Eu nunca vi você agindo de mau gosto. Ao contrário. Eu sempre vi você um cara extremamente gentil, educado, se posicionando, criativo, inteligente ao extremo. E eu nunca vi você realmente banalizando ou criando simplesmente um mal-estar entre os problemas que nós citamos aqui, que inclusive o próprio Ministério Público cai em cima, que é a questão da escravidão, perseguição religiosa e as pessoas com deficiência. Eu acho que isso, por mais que a gente tente, ou por mais que a gente queira realmente normatizar uma questão como essa e falar que o humor é o humor e está tudo certo, e quem não quer ir, não vá, não precisa ir. Mas não é por aí, Porchat. Talvez isso não seja o melhor caminho. Porque enquanto a gente está normatizando isso através da piada, a gente sabe exatamente qual que é. Então, você também tem amigos pretos. Você sabe exatamente tudo o que eles já passaram. Inclusive, um dos seus melhores amigos, acredito que ainda é o Paulo Vieira, você sabe, ele é um homem preto. Inclusive, um homem preto, um pouco mais obeso. Você imagina o que ele não passou também na vida. Então, assim, eu acho que essas questões, eu não quero simplesmente levar tudo isso para o mimimi e simplesmente achar que isso, ah, porque isso é maravilhoso. Não, não é maravilhoso. Isso é muito chato, isso é muito feio. E, Porchat, eu acho que você tem uma abrangência absurda dentro do mercado. Você representa muito hoje. Através de tudo. Através dos seus projetos. Através daquilo, as pessoas se inspiram em você. E eu não vejo você, um cara, simplesmente como um Léo Lins, por exemplo, que eu acho que já vai para a maldade. Porque ele sai de um núcleo realmente de humor e começa a permear numa questão bem, mas bem esquisita que é a questão da maldade. Sabe, uma coisa muito mal ancorada, uma coisa muito mal resolvida, que ali realmente ele precisa cuidar. E não simplesmente você fazer um humor. Porque o humor a gente sabe. A gente sabe que nos dias de hoje... E o mundo mudou mesmo, Porchat. E a gente tem que entender que o mundo mudou. E mudou de verdade. E que bom que mudou. Porque o que você é não está atrelado ao que você era. Até porque nós estamos em mudanças todos os dias. Todos os dias a gente evolui. Todos os dias as coisas acontecem. Todos os dias a gente busca alguma coisa nova na nossa vida. Então, ou seja, e que bom que as coisas acontecem. Você imagina se os trapalhões fossem hoje? Não vou muito longe, o pânico na TV. Imagina se fosse hoje. O que seria? Ainda bem que tudo está mudando. Ainda bem que a gente tem um perfil. E ainda bem que a gente pode olhar por um outro prisma também. E que a gente pode entender que as outras pessoas sofreram lá no passado. Talvez a questão da escravidão, perseguição religiosa, enfim. Ok, mas só que perseguição religiosa. Olha o que aconteceu também no Rio de Janeiro. A quantidade de invasões que tiveram ali os centros espíritas. Sabe? Outras questões que a gente sabe que matam ali por religiões. Então, ainda é como se você colocasse mais querosene em cima de uma história. E isso não é legal. Isso não é bacana. E eu sei, poxa, que a última coisa, a última coisa que você quer é lacrar em cima de alguma história. Porque você não é esse cara. Você não é esse cara que realmente tenta lacrar. Até porque você não precisa lacrar em absolutamente nada. Ao contrário. Você é um cara que você consegue entrar. Você consegue sair. Você é adorado. As pessoas gostam de você. Então, eu só acho o seguinte. Você tem que tomar cuidado. Assim, principalmente quando você sai em defesa de algumas questões tão polêmicas quanto essa. O Léo Lins, eu sempre gostei do Léo Lins. Mas quando ele começa realmente a ir para essas piadas que começaram a permear, inclusive, essas maldades, aí não fica indefensável. Não tem como mais defender. Ele mesmo começa a colocar a própria pedra no caminho. Ele mesmo colocou o peso no próprio pé. Ele mesmo colocou a algema nele. E ele mesmo se amortissou. Porque nós fomos avisando. O próprio público foi sinalizando. Para. Para. Não é por aí. Para com isso. E ele foi insistindo. E ele foi insistindo. Ao ponto de ser demitido, inclusive, do SBT. Então, a partir do momento em que começa a ter essa comoção, então só o Léo Lins é que está certo. Todo mundo está errado. É uma esquizofrenia coletiva. Está todo mundo errado, poxa. E é ele que está certo. Ele deve continuar realmente com essas piadas. Ele deve continuar surfando realmente por esse caminho. Extremamente sem graça, infame, idiota, da forma como ele faz. Não estou falando o que ele é, idiota. Estou falando o que ele fez. A forma como ele promoveu as questões. Você acha legal isso mesmo? Eu não consigo ver beleza. Eu não consigo ver talento. Eu não consigo ver absolutamente nada nisso. Eu consigo ver, sim, muita maldade. Eu consigo ver um rancor. Eu consigo ver uma coisa muito mal resolvida dele mesmo. Quando ele vai tentar fazer uma piada como essa. E que ele consegue, assim, descer até o último nível. E fica abaixo da crítica. E aí fica pesado realmente. Fica muito, mas muito difícil de a gente tentar principalmente defender. E não tem como defender. E você, realmente, eu acho que você é esse cara, talvez, que possa vir numa contramão de absolutamente tudo. E mostrar que existe esse humor diferente, esse humor de verdade. Por exemplo, o Paulo Vieira. Olha o Paulo Vieira o que está fazendo com aquele programa dele, no GNT. Né? Avisa lá que eu vou. O programa é maravilhoso. E ninguém está sendo agredido ali. Olha as piadas. Olha o time da história. Olha o humor como é feito. Ele usa ali o próprio ambiente, as pessoas que estão ali. Não precisa de absolutamente mais nada do que aquilo. É a sacada do próprio artista. Agora, da boca da gente só sai aquilo que o nosso coração está cheio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve as coisas. E eu acho que, por aí, eu acho que, sem dúvida alguma, ele pecou. E ele pecou muito feio. E ele está pagando não só a questão do cancelamento, ou como também ele está pagando a questão das pessoas, das emissoras, não quererem mais o Léo Lins. Por essa... A gente sabe que tudo passa. Tudo passa. Daqui a pouco ele está contratado em alguma outra emissora. Daqui a pouco ele está trabalhando, porque o trabalho é digno. E o trabalho faz parte da vida dos outros. E, principalmente, de um artista que precisa trabalhar. Mas é o melhor momento para ele pensar em se reinventar. E de que forma, realmente, ele vai conduzir a carreira dele da próxima vez, para que ele não esbarre novamente nessas questões. Porque isso não precisa. Deixa isso no passado. Os trapalhões já faziam isso. Sabe? Chico Anísio já fazia. E que faziam maravilhosamente bem. E todos nós ríamos. Mas quando a gente começa a absorver uma outra consciência, e começa a chegar essa nova consciência, através de décadas e décadas e décadas, aí, realmente, a gente começa a entender o que a gente não fazia de errado ali atrás. Sabe? Então, vamos parar para pensar e não achar que realmente relativizar e falar que está tudo certo. Que ele estava muito... A piada dele foi muito legal. Quando ele chama, inclusive, uma criança de cabeça de caixa d'água. Sabe? Então, vamos parar com isso e a gente não pode simplesmente banalizar e ir por esse caminho. Tá certo? Mas, poxa, eu gosto muito de você. Mas muito. Eu fiz essa minha crítica com o coração na mão, por gostar demais de você. Porque eu acho que ainda trabalho com o benefício da dúvida. Que você deve ter feito isso, como um bom taurino que você é. Você deve ter feito isso com toda certeza, num momento de extremo ímpeto, e que você ficou cheio de raiva ali, como um touro bravo. E aí você foi para cima. Mas isso não significa que seja você. Eu vou trabalhar com o benefício da dúvida e vou deixar em cima da mesa aqui, porque eu ainda quero saber se isso vai ser revertido ou não. Obviamente que você não precisa responder através disso. Mas eu tenho certeza que não é isso que você pensa. Talvez seja realmente uma indignação sua. Beleza, está tudo certo e respeito a sua opinião. Mas que eu não concordo e que eu acho que realmente você publicamente não deveria incentivar essas histórias, até pela relevância que você tem no mercado como artista, como humorista de verdade que você é, como a pessoa realmente que você é. Está certo? Então, da próxima vez, pensa um pouco melhor no que realmente as pessoas fizeram e o que elas estão buscando para elas chegarem até onde elas chegaram. Porque ninguém cancelou o Léo Lins à toa, tá? Um beijão para você, querido.